Quando entraste na minha vida Seu amor foi sem medida De corpo e alma você mergulhou Conquistaste a minha família Com esse teu sorriso lindo Tomaste conta de tudo que é meu Agora não sei Qual é a magia que você usou Agora não sei Qual é o feitiço que você usou Eu que era mulher evo Todas as gatas eram minha Essa mulher me pôs na linha Andava todo perdido Andava todo lixado O amor quase bem Minha rainha Agora não sei Qual é a magia que você usou Agora não sei Qual é o feitiço que você usou Amor é Obrigado meu amor Amor é És o reflexo da vida Amor é O motivo da alegria Amor é Te quero todos os dias Amor é Obrigado meu amor Amor é És o reflexo da vida Amor é Amor é O motivo da alegria Amor é Te quero todos os dias Te quero todos os dias Eu que era mulher evo Todas as gatas eram minhas Essa mulher me pôs na linha Andava todo perdido Andava todo lixado Amor é Minha rainha Agora não sei Qual é a magia que você usou Agora não sei Qual é o feitiço que você usou Amor é Amor é Obrigado meu amor Amor é És o reflexo da vida Amor é Amor é O motivo da alegria Amor é Te quero todos os dias Amor é Obrigado meu amor Amor é És o reflexo da vida Amor é O motivo da alegria Amor é Te quero todos os dias Amor é Tchau, tchau